Olá, eu sou Cassio JC, seja bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou estar fazendo um react da nova música do AB que ele acabou de lançar a música que chama Flow mas lembrando, eu também acabei de lançar minha nova música Powerful essa aqui e você também pode ouvir aqui diretamente no meu canal do YouTube ou nos canais Spotify, Deezer, iTunes, todos eles estão disponíveis para vocês ouvirem essa música lembre-se de salvar essa música também para você ouvir outras vezes então vamos fazer aí o react da nova música do AB começa num pianinho, né? acho que é uma balada e aí Amém. 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 Best solo. Amém. 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 Gostei muito da nova música do Abim, é uma balada, né? Vocês curtiram também? O que vocês acharam dessa nova música dele? Deixe aqui para mim nos comentários. Lembre-se também de deixar o seu joinha e se inscrever no meu canal. Lembrando que a minha nova música Powerful também está disponível no Spotify, iTunes e todas as outras plataformas digitais. É só entrar lá e conferir. Então é isso aí, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.